Olá, queridas leitoras do Daqui Dali e hoje uma super novidade para você. Anote agora o passo a passo dessa maquiagem Super Glam. Vou ensinar um truque super legal para você. Preste atenção em como corrigir a olheira fazendo o corretivo em forma de triângulo. Olha que legal! E para continuar a maquiagem da pele, passe a base com a ponta dos dedos. Você não mascara tanto e a pele fica super bonita e leve, assim. Nós vamos usar a sombra perolada por todo o côncavo, num tom um pouco mais quente e dar profundidade com a sombra escura. E para finalizar a maquiagem nos olhos, Abuse da máscara para os cílios. Passe nos cílios superiores e inferiores. Para esquentar um pouquinho mais essa maquiagem, nada melhor do que um blush super bronzante. E não esqueça, quando você faz um olho muito forte e uma boca também muito escura, é muito importante que você tenha essa passagem entre a maquiagem dos olhos e dos lábios. Por isso, use um blush um pouquinho mais claro. E batons com tons de vermelho ganharam um brilho todo especial, um brilho acetinado, que vai deixar o seu look ainda mais luxuoso. Super Glam com a top Caroline Lavoisier. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!